Rubora, minha comadre, rubora! Tá vendo aí, ó? Atrasando nós, atrasando nós. Não sei pra quem que a pessoa passou uma tarde todinha se arrumando. Quanto mais se arruma, mais feia fica. Maravilha uma porra dessa. Ai, 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 ainda bem. Bora, comadre. Oxe, comadre. Não tô gostando, não tô gostando desse vestuário velho feio. Não sei como é que a pessoa passou a tarde todinha pra se arrumar. Ainda veste uma roupa velha dessa, bem aqui. Não é velha não, eu comprei. É novinha. Não tem um rasgão, ó. Comadre, vai trocar de roupa, por favor? Trocar de roupa? A minha roupa maior que eu tomo é essa, rapá. Vem, comadre, a roupa velha feia dessa aí. Não, por favor, mas eu não ando desse jeito. Mas eu não ando. Pergunta bem aí. Ei, pai, você tá achando bonita essa roupa? Vem aí, tá comadre? Tá bonita, compadre. Tá bonita? Ai, comadre. Ei, prata, fala sério. Sinceridade. O vestido, eu acho mais bonito no vestido, comadre. Tá vendo, meu comadre? Tá vendo? Mas não tem vestido novo. O povo não vai ficar mangando dela, sorrindo dela no meio da rua? Vai, vai. Tá rindo? Vai, comadre. Não, eu vou assim mesmo, compadre. Você vai? Pô, vai, me afasta, por favor. Vai sozinha que eu não vou, não. Vou dar mais uma pessoa desse jeito. Vou nada. Mostrando as pernas. Oi, ó. Olha. Sou homem, sou. Mas vê se eu fico andando, mostrando daqui, ó. Vê se eu fico mostrando as cambitas assim. Hum, hum. Mas essa cambita também tá fina demais, compadre. Tá mais fina do que as batatas aqui das... Ê, mãezinha. Faz favor, bem aqui, mãezinha. Ah, mãezinha. Não, é sério, mãezinha. Faz favor, bem aqui. Resolve uma questão, bem aqui, pra nós, hein. Resolve uma questão, bem aqui, pra nós, hein. Faz favor, mãezinha. Faz favor, fica bem aqui. Tô cansada. Mãezinha. Mãezinha, ser sincera. Sincera. Você não tá achando curto demais, não, a roupa de uma mulher pra sair no meio da rua. Você não tá achando curta demais, não. Fala ser sincera. Ó, mãezinha, ele gosta de olhar pras outras. E a mulher só anda assim, que besteira é essa? Hum, hum. E a mulher só anda assim. Não é, compadre. Eu tô na moda, compadre. Sai do meio, compadre. Sai do meio. E, ei, e como você não anda desse jeito? Bem aqui. Oi, ó. Mulher tem que andar bonitinha, linda, com a roupinha, um vestidinho, bonitinho, assiadazinha, desse jeito aqui. Agora aqui, sim. Aqui é uma roupa considerada. Sou do outro tempo. Do outro tempo. Pode, ela me deu razão. Todo mundo me deu razão. Só você que tá com seus corpos. Você não acha bem, não, mulher, andando assim. As outras mulheres lá? Na rua. As outras? Um dia desse eu vi você indo, por isso que eu comprei. Você tá assim, ó. Eu tô lá com a mulher. Foi só uma vez que eu fiz isso aí. Só uma vez. E você tá achando ela feia? Era feia. Olhando assim, ó. Olhando assim, desse jeito. Descinho assim, ó. Papel? No nosso quarto. E no pensamento, eu pensando assim, minha comadre. Como é que a pessoa tem que colar de andar na roupa curta, desse jeito? Quero medar as pernas dessa grossura, compadre. Achando feia, minha comadre. Feia, achava feia. Ó, você não foi... Vou nada, vou nada. É rabo, seu comadre. Vamos lá.